A Comissão de Administração e Funcionalismo Público fez uma reunião extraordinária no último dia 20. O encontro aconteceu à noite e foi aberto ao público. Em pauta, a discussão da implantação do regime jurídico único para os servidores públicos municipais. O plenário foi o palco do evento e lotou de servidores e representantes de associações. O integrante da comissão, o vereador do PSDB, Geraldo Celestino, defende que seja apresentado um substitutivo. Tão logo o projeto chegue à Câmara. Dificilmente, com o autoritarismo desse governo, vai chegar a um consenso. Se chegar, melhor. Mas eu acho que vai ser muito difícil chegar a um consenso. Então, já na discussão que vamos fazer aqui, já comecem a pensar na questão, eu falei ontem lá na praça, da comissão preparar um substitutivo. Protocolou o projeto na Câmara, imediatamente a comissão se reúne, nós damos uma cópia do projeto protocolado, imediatamente a comissão já prepara um substitutivo, que a comissão de funcionalismo vai assinar para apresentar em contrapartida ao do prefeito. Entendeu? Então, essa é uma proposta que eu já estou fazendo para discutir. E se eu faço essa proposta no final, aí vai começar uma discussão tudo de novo. Então, já faço essa proposta. Protocolou o projeto na Câmara, entregamos uma cópia do projeto protocolado e se não houve consenso agora, já imediatamente faço substitutivo para a gente votar o substitutivo aqui na Câmara e pressionar os vereadores que estão em dúvida ou aqueles que são contra, para votar o substitutivo de acordo com o interesse da categoria, tá bom? Vários presidentes e representantes de associações se manifestaram. Eles pediram apoio dos servidores para pressionar o governo a voltar atrás no projeto de lei. Segundo os servidores, se o regime fosse aprovado hoje, todos perderiam direitos. Na última plenária no sindicato, todos que estavam lá presentes decidiram recusar totalmente o projeto de lei apresentado pela administração. Tivemos reuniões com a administração, até para colocar a par, né, o vereador Romildo e o Geraldo Celestino, que é da Comissão de Funcionalismo. Nós tivemos reunião com a administração e a administração recusou o nosso encaminhamento. de recusar, de não querer todo o regime e colocou que foi feito um estudo e tal. E isso nós conversamos com a Comissão de Trabalhadores que foi eleita lá na plenária do sindicato, juntamente com a diretoria do sindicato, conversamos entre nós e tiramos três pontos. O Geraldo estava ontem na praça, não sei se ele usou a fala, acho que ele teve que sair, e ele não acabou não ouvindo encaminhamento, que os trabalhadores decidiram que nós poderíamos continuar as discussões com a prefeitura, mas a partir de três pontos. O primeiro ponto é que a prefeitura, o projeto de lei, ele tem que considerar todo o tempo de todos os seletistas. Esse é o ponto principal, considerar o tempo nosso no serviço público para todos os fins. O segundo ponto é que na lei, na criação da lei, da previdência, do Ipref, de como será, que realmente tenha a participação efetiva dos servidores. Ou seja, com essa comissão que já está instituída, ou com uma outra comissão, ou que seja que o sindicato está presente, mas que tenha a participação desde o início. É o segundo ponto. E o terceiro ponto é que nós aceitamos, em discutir, essa minuta que eles apresentaram, lógico que discutir ela com as alterações que nós vamos propor, juntamente com essa comissão que foi eleita na plenária, só que a partir do momento que eles apresentarem o cálculo da previdência, o futuro. E aí nós teremos 60 dias para discutir. A Associação dos Educadores está empenhada nesse trabalho, 24 horas. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização, junto, os professores, a categoria de educadores e outros trabalhadores que a gente encontra, da importância das nossas vidas que estão em jogo. Nós não darmos para fazer as coisas acontecerem nesse país, de passar por alguns problemas, de crise, e os trabalhadores pagarem por isso. Nós temos hoje um problema sério, que é a vida do trabalhador que está em jogo. E aí, às vezes, a gente se pergunta por que nós não nos juntamos mais, porque é o nosso futuro que está em jogo aqui nesse momento, né? Mas cabe às entidades representativas fazer esse trabalho de conscientização fortemente para que nós possamos grutinar todo mundo e fazer que essas coisas que massacram o trabalhador não venham a acontecer mais. Isso já passou, isso já foi do passado, isso foi dos anos 60, 70, que o patrão deitava e rolava e batia até no trabalhador. Hoje não pode mais acontecer isso, né? Nós criamos um fórum de associações, que tem várias associações junto conosco, para a gente fortalecer esse processo junto com o sindicato, para que nós possamos dar força para essa categoria. E aí nós pedimos para essa Câmara, junto aos seus vereadores, dependendo de partido, que nos veja com bons olhos nessa questão e não faça trocadilho aqui. que respeita a vida do servidor, que são trabalhadores, que limpa corgo, são trabalhadores que estão na sala de aula com 40 crianças, são trabalhadores que estão em todos os seus setores aí sofrendo e este momento é importante para que eles não possam ser, mais uma vez, sacrificados. Nós, servidores da saúde, nós não admitimos e não vamos aceitar não considerar o nosso tempo trabalhado. Por que não considerar esse tempo trabalhado? Nós já vamos perder os depósitos futuros do fundo de garantia e não vamos ter nenhuma compensação por isso. Não está dispensando, não é uma... Não está acabando o contrato. Mas por que não vai pagar a multa dos 40%? Já não teremos o depósito, já não teremos a multa dos 40% e não será considerado os nossos anos trabalhados? Vamos zerar quem tem 5, 10, 15 anos? Isso não é justo. Nós estamos discutindo, discutimos a minuta e tem muitos pontos, muitos pontos complicados, principalmente os pontos de penalidade, os pontos disciplinares. Isso, para quem não tem o conhecimento, dá uma abertura para o seu superior deitar e rolar em cima de você e, principalmente, das pessoas que não têm tanto entendimento das suas atribuições e dos seus direitos. E isso já acontece atualmente. Não vamos negar que não aconteça, porque acontece, sim, não respeitar as atribuições dos servidores. Realmente, concordamos que só a partir do cálculo atuarial que dá para a gente saber como que está a saúde financeira do nosso futuro, suposto regime de previdência. Essa minuta, ela está rasgando a CLT. Ela está acabando com direitos que demoramos muito tempo para serem conquistados. Começou tudo errado. Tudo errado. A melhor consultoria para elaborar o regime jurídico único de Guarulhos é Guarulhos. Nós temos pessoas competentes, nós temos secretarias, jurídicos e tudo mais competentes para fazer isso. Não havia necessidade de se gastar tanto, se colocando tanta crise, para que é que se gastou tanto? E tirando o direito dos servidores. A representante dos servidores da Câmara, Renata Moreira, lamentou a ausência do Poder Executivo no debate. Três representantes da Prefeitura e o presidente do IPREF, o Instituto de Previdência de Guarulhos, foram convidados para a reunião. Nenhum deles compareceu. Lamentar a ausência do governo. Porque sem a presença do governo aqui, a gente já não consegue estabelecer um debate. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui, o conjunto dos servidores estão aqui do mesmo lado. Todos nós estamos querendo construir uma proposta de regime jurídico único, que seja decente e digno para todos os trabalhadores. Ontem, durante a nossa negociação, na Comissão Permanente de Negociação, ontem, na nossa reunião, quando eu coloquei para o Marrom que nós queríamos prazo, sim, para construir um regime jurídico decente, ele virou para mim e falou, você está dizendo que o que nós apresentamos não é decente, não é digno? Eu falei, não é. Se fosse decente, se fosse digno, nós não estaríamos vindo aqui. A gente não precisava. Então, como é possível, como é possível você dizer que é digno, você apresentar um regime jurídico único que vai fazer com que os seletistas, e antes de mais nada, gente, eu sou estatutária, mas essa causa é de todos nós, é de estatutários e de seletistas. E como é digno falar que você vai fazer um regime jurídico único e dizer para os seletistas, olha, você trabalhou, você já tem 24 anos de profissão, que você está aqui contribuindo, que você dá, você coloca aqui todo o seu empenho, toda a sua dedicação, você está há um ano de receber a sua sexta parte, mas agora você vai migrar para um regime e você não vai levar nada. Você vai começar a contar do zero. É digno falar para os trabalhadores seletistas que eles vão deixar de receber o fundo de garantia deles, porque vai ficar preso. Porque pelas regras da Caixa Econômica Federal, você só pode sacar o fundo de garantia depois de três anos que não há movimentação. E mesmo assim, após o mês do seu aniversário. E você vai sacar esse fundo de garantia sem receber a multa de 40%. Quer dizer, você vai sacar um fundo de garantia que está com a inflação do jeito que está, sem valor, o valor monetário não vai corresponder ao seu poder real de compra. E você vai sacar esse fundo de garantia num momento que ele já não vai te servir mais para aquilo que você poderia ter se você tivesse o direito de sacar imediatamente, na hora que fizer a migração. Quer dizer que é digno falar isso para o trabalhador? Não é digno. Não é digno.